No tag de volta galera, vamos pra mais um react, reagindo agora, vitória e Grêmio, Grêmio e Vitória, vamos ver no que vai dar Então, pela Copa do Brasil, partida de ida, vamos ver o que vai acontecer nessa partida, ok, ver se o Grêmio consegue voltar os eixos, né mano, vamos ver Baita bola, ah não, 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 o Alisson não dá mais, não sei como é que insistem nele, tá gordo, pior que, é, é, foi, ai, não acredito, nossa, o que aconteceu ali? O Grêmio vai ganhar essa partida, vai, vai ganhar, vai ganhar Ah, não acredito, nossa, é, o que é que o Grêmio mais jogou, o time volta tudo para a defesa, ah, aí, aí que é o pavor Posso conseguir tirar, boa, nossa, bó, arrancado do Lucas Silva, bó, correu o que nunca correu na carreira, bó Vai, vamos, ó, 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 olha ele fazer, ó, sai, 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 isso aí, mano, pô, até que enfim Sim. Boa, fazia tempo. Fazia muito tempo. O Grêmio bateu o mesmo, bateu o mesmo. E com um pouquinho de sorte, afaçou o Bruno. O cara fazia um monte de gols. Ele do nada começou a perder os gols feitos. Boa, Ricardinho, isso aí. Tocou sem chances pro Lucas Arcandio. Agora, só nota... Que agora o Vitória vai começar a atacar, o Grêmio fica lá atrás. É, esse que é o problema. Vamo ver. Tomara que não. Vai ter que fazer mais. Vai ser a... Meter uns três aí, daí sim. Até eles ir lá, empatar. Aí ficar o jogo... Até o final lá, na correria. Não, não. Daí não. Vamo lá. Tem que sair, Zica. Tem que sair. Não tô acreditando. Ué, o quê? Ah, ah, não acredito. Não, não tô acreditando. Não, não, não. Aí é Zica mesmo. Ai, sacanagem, né? É uma coisinha nada a ver. Isso aí que eles tinham que parar de... Isso aí que eles tinham que tirar do... Do futebol, né? Eu acho que um pé não podia ser impedimento. Né? Olha, tem que ser igualzinha mesmo ali. Pelo menos, né? Meu Deus do céu, olha o tempo parado! Minutos de paralisação. Vai ser confirmado no Grêmio. Pou. Desgasta! Meu Deus do céu! Pou! Não mesmo tem... Tem torcedor de vitória lá no seu bar. Pou! Pra que essa demora, Tchê? vai vai que baita bola é né vai, é certinho é mano, é muito mal pro goleiro não é bom de bater pênalti ele deu um pulão e mal mal passou olha lá, é menor que o ricardinho, parece ai ai toma banho ai vai por pouquinho quase para tentar fazer de bicicleta vai te deitar vamos os dois que estavam secados fizeram o gol hoje a farol já deu certo a farol já tirou a zica vamos Grêmio, é isso ai Léo Pereira e Ricardinho desencantaram desencantaram ai sim ai ta bom ai ta bom não sei mas se for o treinador vai ser muito bizarro que cara fominha que cara fominha olha o Pereira para, para não chuta bem cara toque essa bola tava sozinho ele tava pediu pro goleiro tomar no cu que baita bola não 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 tu tem que fazer tudo mas chutar não é contigo não 3 chutes que ele tem nem um vai pro gol caceta vanderson deu um tapa na própria cara ô vanderson deu um tapa na própria cara boa 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 bola vamos Grêmio vai fazer mais uma matar baita bola Ah Boa Feito Vamos 3 a 0 eu falei tinha que ser 3 acabou a zica gurizada eu falei a parolha deu certo Grêmio goleando que 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 é isso ai? com gol aberto meu Deus do céu que bola ah finalmente 3 a 0 quanto tempo que o Grêmio meteu 3 a 0 assim né nossa senhora é isso ai tá gurizada deixa o likezão comenta o que vocês acharam pode agradecer ai porque a zica acabou eu falei que foi naquela paródia que eu fiz o Super Grêmio que tinha zicado e agora eu fiz uma nova paródia tirei a zica é isso ai mano agradece tamo junto valeu se inscreve e até o próximo vídeo fui tchau tchau